E a gente começa o programa de hoje falando sobre saúde animal. Criadores de gado e búfalo tem até o dia 30 de abril para vacinar os rebanhos contra a febre afitosa. Esta é a última campanha de vacinação no Piauí. A partir do próximo mês está proibida a venda do imunizante aqui no estado. Vamos conferir na reportagem. O governo do Piauí lançou a última campanha de vacinação contra a febre afitosa. A meta é vacinar cerca de 2 milhões de bovinos e bubalinos até o próximo dia 30 de abril. O governador Rafael Fonteles esteve presente na solenidade e destacou a importância da pecuária para a geração de riquezas ao estado. A pecuária faz parte da cultura, da tradição, da história do Piauí. Mas o que nós queremos é cada vez profissionalizar mais a nossa pecuária. Para que o Piauí participe cada vez mais e de uma forma com mais qualidade desse processamento da proteína animal. De acesso a mais mercados para gerar mais oportunidade de trabalho, emprego e renda para o nosso povo. Além disso, o governador enfatizou que o Piauí pode chegar ao status de zona livre de febre afitosa sem a vacinação. Se chegar a esse novo status de livre da afitosa sem vacinação, é também uma grande vitória da nossa pecuária que vai poder agora alcançar novos patamares em termos de comercialização na nossa produção. Então eu lancei até uma meta aqui da gente dobrar a quantidade de cabeças de gado aqui no Piauí até 2030. Ela já cresceu cerca de 200 mil cabeças em um ano. Então é uma meta factiva, ainda mais com o melhoramento genético, com a sanidade animal e vegetal sendo uma coisa comum e constante. O secretário da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, Fábio Abreu, convocou os pecuaristas a vacinar o gado para o Piauí alcançar a meta de 100% do rebanho imunizado. É a última etapa de vacinação na história do nosso estado. E nós estamos movimentando muito, através dos nossos colaboradores da ADAP, todos os criadores. É por isso que a gente pede aqui, logo inicialmente, que vacinem do dia 1º de abril ao dia 30 de abril. Não haverá prorrogação. É isso que a gente está mostrando para os produtores que, de preferência, vacinem na primeira quinzena de abril. O secretário enfatizou, não haverá prorrogação, porque logo após o dia 30 de abril, começa a etapa de certificação. O Piauí, né, Salles, vai ter que mandar toda a documentação para o Ministério da Agricultura, para que a gente realmente fique ali na zona livre de febre afitosa, sem vacinação. O que isso quer dizer na prática? A abertura de novos mercados, uma valorização da carne, do leite que é consumido, que é vendido aqui pelo nosso Piauí. Não tem dúvida, valoriza muito aquilo que é produzido aqui, valoriza o preço que é comercializado com outros estados e outros países, porque é aquela história. Se o Piauí começa a produzir também e comercializar com outros países, a tendência é que eles busquem a certificação. E na medida que você tem, lógico, vai ser uma carne que vai ser bem recebida e, ao mesmo tempo, bem valorizada. Ao mesmo tempo, o Piauí tem que tomar cuidado com as suas fronteiras, ou melhor, as suas divisas, com estados que ainda não se encontram livres. Se não me engano, o Ceará ainda não está. O secretário falou que o Ceará ainda está... Pois é, então o Ceará não estando livre, o Piauí tem que tomar todo cuidado. Por quê? Porque a partir daí, basta um animal, ele pode comprometer todo esse trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos, de uma forma muito forte pelo governo do estado e, claro, pela Secretaria de Assistência e Defesa Animal aí também. É, eu lembro bem, né? Como uma lição de casa bem feita é importante. A gente faz muitos anos que vem reforçando como imprensa e trazendo informações para os criadores da importância de vacinar o rebanho. Primeiro, né? Tem toda aquela fase de zona livre da febre aftosa e agora a gente está entrando nessa segunda fase da zona livre da febre aftosa sem vacinação. Quer dizer que foi um trabalho feito ao longo de décadas para que a gente chegasse agora. Parabéns aos produtores pequenos, os grandes, que tiveram essa consciência para que a gente chegasse agora nesse momento. Sem dúvida.